e fala galera beleza galera seguinte chegou as pedaleiras aqui que eu comprei no aliexpress mas eu comprei mais por causa disso aqui ó caso descanso de pé que eu vou colocar lá na lateral porque as pedaleiras já tem no mercado livre e aí no aliexpress vinha o kit né as mesmas pedaleiro e o kit só por causa do descanso de pé que eu comprei ele aí acontece vão ter que fazer uma adaptação aqui porque aqui não tem lugar de encaixar é o gol sequer do golfe o mk7 por trás então suporte e vai ficar mais ou menos assim a exposição que beleza aí que acontece vou fazer um suporte que eu passar uma cola sapateira aqui e nessa peça aqui também aí eu vou pôr esse arame aqui assim vou colar esse suporte aqui por cima colar vai ficar assim é esse arame eu vou fazer dois furos lá no carpete passar por trás e trançar beleza que aí vai ficar firme lá desse dessa maneira aqui ó beleza já eu volto aí pra mostrar o final e como é que ficou tá aí a peça colada colei agora você passa cola os dois lados da peça nessa peça na outra aí passa o arame por trás fica bem firma espera uns cinco minutinhos para cola secar e vem e une as duas partes como é que ficou esse aqui ficou suporte para instalar o descanso agora só fazer dois furos lá pequenininho no carpete bom vai ficar bem fininho furo e e por trás do carpete assim e e amarrar por trás aqui corta o excesso beleza então galera que é o seguinte ó eu fiz aqui ó dois furos aqui ela passou a chave fiz um furo aqui e outro furo aqui do lado só furar com a chavinha assim mais fina alguma faquinha alguma coisa e aí pra passar os dois as duas pontas do do arame ele vai ficar fixo aqui aqui ó galera o gol ele tem uma parte assim aqui ó que é tipo um chãozinho aqui ó né depois sobe essa partezinha aí eu medir bem certinho vai ficar assim para ele já ficar paradinho aqui em pé vai ficar assim beleza e aí como é que ficou passei o arame lá por trás de uns nós aí galera acontece eu passei uma cola aqui ó no carpete e lá no nosso alho do carro a cola também esperando secar porque aí eu vou grudar esse carpete lá no nosso alho para ficar mais firme beleza e tá aí o resultado como ficou galera e aí dá para apoiar o pé beleza olha só Ficou combinando aqui com a soleira Com o volante Que é o da linha G7 Combinando aqui com o aro Do console que é do Gol G3 Cromado Aqui eu vou pôr uma capinha cromada ainda Que vai chegar Seu maca por trás Pra ver como ficou Beleza? Então é isso aí galera Se inscreve aí no canal Deixa o like se você curtiu E é nóis, tamo junto Falou! Se inscreve aí no canal